Quem pegou meu brigo? Por que que você tá brilhando, Calan? Caramba! Olha, Calan, como é que você tá brilhando? Por que que você tá brilhando? Eu tô brilhando! Por que que você tá brilhando? Você pegou minha maquiagem e estragou? Eu botei na parede! Você botou na parede? Por isso que tá ali colorida a parede? Por isso! Por isso que a parede tá colorida! Bem! Bem! Tô colorida! Você tá bonito, Calan? Sim! Tá bonito, Calan, com o meu brilho? Com o meu brilho todo que você botou aqui, Calan? É, arte! Arte de Calan! Arte de Calan! Quem fez isso aqui, Calan? Quem que fez isso aqui, Calan? Quem fez isso? Chocolate! Não é chocolate nenhum! Quem que fez isso na parede? Chocolate! Quem que botou aí? Quem? Quem que botou? Não! Você que sujou a parede, Calan? Calan, olha pra mim! Você que sujou a parede! Você que sujou? Não tem mais! Quem que sujou? Botou brilho no corpo? Eu vou botar brilho em você! Pra botar brilho em você! Eu vou botar brilho em você! Pra fazer muita maquiagem em você! Pra fazer muita maquiagem em mim! Sim, pra botar brilho em você! Você tá lindo, Calan? Eu vou botar brilho em você! E você tá lindo? Eu vou botar... Quem tá lindo? Eu vou botar brilho na mamãe! Você tá lindo, Calan? Mamãe, eu vou botar brilho em você! Eu vou botar brilho aqui, devagarzinho! Devagarzinho, Calan! Sim! Mas não, 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 mas não! E quem que fez essa obra de arte aqui, Calan? Quem que fez isso aqui tudo? Quem que fez isso? Foi você que fez, Calan? Eu fiz! Você pegou? Vermelho! Você pegou isso daqui? Não, não, Calan. Olha teu rosto! Olha teu rosto! Como é que tá? Pra que que você fez isso, Calan? Tudo de cima agora, né? Vem, gata aí! Vem, gata aí! Vem, gata aí! Oh, girl, just a water hot dog It's all a ring In the middle of the night, my body else What you gonna do with your life?